E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam meus dois bem-vindos a mais um canal dessa vez Bora com mais uma review de The Sign em Brasil Review do episódio 12 e o último episódio de The Sign E olha meus amores, eu gostei bastante desse episódio Eu achei ele um episódio incrível Foi um final muito bom, coerente, coeso Um episódio muito bem feito como sempre Com ótimas atuações, uma química espetacular Boas cenas de ações, uma linda e quente cena MC CGI, efeitos especiais de primeiríssima qualidade Gente, aliás, a cena do Tarno, salvando o Tarno ali Do ministro Monti, gente, me arrepiou Foi tudo muito boa Sétima direção, um texto bem escrito e bem conduzido Que fechou bem aí o arco do casal principal No entanto, ele foi um pouco corrido O único problema que eu detectei nesse episódio, na minha opinião É isso, gente, é que apesar de ser um episódio com uma hora e dez minutos Ele ainda assim foi curto E muitas vezes as coisas transpareceram apressadas, gente No entanto, me parece que a produção de The Sime está ciente disso Por isso que eles decidiram fazer um episódio especial, né? Eu acho que algumas coisas aqui eles guardaram para o episódio especial Portanto, eu não vou ser muito crítico com eles em relação a isso Porque, teoricamente, a série ainda não acabou, né, gente? Já que a gente vai ter aí o episódio especial em breve E provavelmente, pelo menos é o que eu espero, gente Que o episódio especial seja um pouco mais longo do que o maior episódio de The Sime Que bateu aí a sua uma hora e meia Porém, contudo, todavia, gente, do outro lado Mesmo que a gente ganhou o episódio especial Eu acho que a gente tinha que ter tido um pouco mais nesse episódio Para mim, The Sime, claramente, é uma série que poderia ter mais dois episódios Se a gente fechar aí com 14 episódios No entanto, gente, talvez isso seja meio idílico da minha parte Porque eu sei como que The Sime é uma série muito cara, né? E fazer mais dois episódios seria muito custoso Entretanto, se esse episódio tivesse mais 15 minutos bem aproveitados, gente Algo que a produção de The Sime já deixou claro para a gente Que eles são muito capazes de fazer Eu acho que não só o episódio final seria melhor Mas o final também Claro, gente, que eu não estou dizendo que esse é um final ruim Ou que esse é um episódio ruim Ou que a gente está no território do mais ou menos, gente Não, o final foi incrível e o episódio foi maravilhoso Mas sim, tem espaço para melhorar Ah, e uma curiosidade para vocês aqui, gente Na logo de The Sime, a gente consegue ver o Garuda, né? Que representa o Paiá E o Naga, que representa o Tarr, né? A imagem está na tela para vocês aí Vocês notaram isso? Comenta aqui para mim Bora falar tudo do episódio 12 de The Sime, né? Agora, o último episódio Mas a gente ganhou o episódio especial Não se esqueçam disso, beleza? Tchau! Vamos lá O episódio se inicia com o Capital Nascimento da Tailândia Contando ali para a equipe dele Que o Chart é o seu espião E ele não contou para eles antes Porque ele não podia confiar em ninguém Porque há um traidor ali na unidade Ele então divide a sua equipe O A e os guardas florestais ali vão atrás do Paiá e do Tarn Enquanto ele e os outros Sikhs ali Vão atrás do Ministro Monty Quem puxa o Tongue aqui para um cantinho, gente E dá a ele duas alianças E fala que assim que eles voltarem ali Ele vai colocar essas alianças no seu dedo O Tongue fala para ele Como você tem certeza que eu vou aceitar, né? Gente, aqui é o pedido de casamento Na minha opinião Quem apenas dá um sorriso para ele De tipo, mozão Eu sei que você me ama muito, né, gente? De fato, o Tongue ama muito o Ken Por isso que ele continua com ele ali Mesmo que o Ken tenha colocado o chifre nele, né, gente? A série esqueceu isso completamente no churrasco Eles não trouxeram isso mais Então, gente, eu acho que realmente O Ken traiu o Tongue E o Tongue continua com ele Porque ele ama o Ken Ele deu uma nova chance para o Ken aí E é torcer por Ken não fazer de novo Com tanta coisa para resolver ali no arco principal Ministro Monti, Xauatorn, o Payá, o Tarn Quando eu vi a duração desse episódio Eu já imaginava que o casal secundário Seria esquecido no churrasco Como eu disse, gente O único problema desse episódio, na minha opinião É que ele foi curto, né? Ele precisava se alongar um pouco mais Para fechar melhor aí todos os arcos Só que, novamente, gente Eu estou batendo essa teleca com vocês mais uma vez Porque muita gente veio me perguntar isso lá no Instagram The Sign, gente Ganhou um episódio especial Que, se eu não me engano Já está completamente gravado Só que deve demorar aí, né, gente? Porque The Sign tem CGI Tem efeitos especiais ali É uma série que exige muito tempo de pós-produção, né? Para a gente poder ter os efeitos especiais extremamente caprichados Isso leva tempo Já adianto para vocês, gente Que, na minha opinião O episódio especial de The Sign Ele vai ser no nível da série, né, gente? Ele não vai ser só um passeio no parque, não A gente vai ter os mimos ali Dos nossos casais muito merecidos, né? Mas a gente deve ter drama Deve ter cenas de ações Deve ter os efeitos especiais E esse drama pode estar atrelado aí Ao irmão do Paiá, né, gente? O irmão do Rei Garuda aí Que apareceu na cena pós-crédito de The Sign, né, gente? Que vai ser interpretado pelo maravilhoso Sen Mas no final do vídeo a gente retoma isso Mas voltando aqui ao casal secundário Eu acho que o Ken e o Tong Vão ganhar um pouco mais de espaço aí No episódio especial, eu espero Continuando aqui O short foi bastante espancado ali Inclusive ele continua sendo Só que ele não fala nada, né? Enquanto isso, gente O Paiá e o Tarn estão presos ali na caverna Só que eles conseguem encontrar uma saída ali E eles acabam sendo resgatados pelo Uai E pelos guardas florestais ali E aí o Paiá e o Tarn falam para o Uai Para eles participarem ali da operação também E aqui a gente tem o confronto Entre os policiais e os bandidos ali Do ministro Montina E foi uma cena de ação longa Bem produzida Que dá aquela adrenalina ali Eu gostei muito Que o diretor soube usar muito bem Nos diferentes pontos de vista Que ele tem aqui nessa cena E os ângulos diferentes também, né? Gente, em momento nenhum Ele se perdeu, né? Fácil ele cair naquele ostracismo ali Da câmera tremida, né? Para poder deixar a cena de ação mais caótica No entanto, gente Ele não fez isso graças a Deus, né? E ele manteve ali um ritmo muito bom É uma cena de ação Que a gente consegue entender Tudo o que está acontecendo O diretor de The Sine, gente Ele arrasou nesse projeto Deve ser o melhor projeto da carreira dele Muito bom Tem dois momentos dessa sequência de ação Que eu quero pontuar com vocês aqui O primeiro é do Ken e do Tong Gente, na hora que o Tong ia levar um tiro ali O Ken entra na frente dele E aí ele vai puxando ali Ou colar Ele cai ali em frente ao Tong E o Tong fica bem preocupado aqui Só que aí depois eles revelam pra gente Que o Ken está bem Foi um susto que os produtores quis dar na gente aqui, né? Mas como eu já falei, gente O casal secundário foi muito esquecido No churrasco nesse episódio Por exemplo, a gente nem vê o Ken ali no hospital Ou o Tong indo visitar ele Não tivemos abraços e beijos, gente O casal secundário teve apenas duas interações bem rápidas Entre eles nesse episódio No entanto, gente Essa questão da aliança aí Eu acho que eles guardaram mesmo Para o episódio especial Porque o Ken e o Tong já foram confirmados Que sim, eles vão aparecer no episódio especial E a outra cena, gente Foi esse momento épico Sensacional Do Thor, né? Do Xala Thorne E do Naga Negro Salvando o Thorne ali Do Ministro Monti Ele aparecendo ali, gente Todo poderoso Como o Naga Negro E aí ele usando a magia dele ali Pra levitar o Xala Thorne E quase mandando ele de arrasta pra cima Ele só não fez isso Porque o Thorne implorou pra ele Não matar o Xala Thorne aqui E a morte seria uma saída fácil Seria pouco demais ali Para o Ministro Monti, né? E a gente viu que o Ministro Monti Ele pegou prisão perpétua depois O Nascimento da Tailândia Deixa claro para o Ministro Monti ali Que o dinheiro e as pessoas por trás dele Não vai conseguir salvar ele dessa vez E de fato não conseguiu, né? Tanto que o Ministro Monti acabou confessando Para ele que tinha muito corrupto Dentro da unidade E aqui o Tharn O capitão do Nascimento da Tailândia Conseguiu fazer justiça aí Por todos os policiais assassinados Pelo Ministro Monti E aí o Paiá e o Tharn Voltam para casa Eles se reencontram aqui com as suas avós E depois eles estão sozinhos ali no quarto, né? Gente, reparem nas feições do Tharn Que tudo indicava para a gente Que ele já tinha se conformado Que ele iria embora com o Naga Negro, né? Gente, com o Thorn E aqui ele queria aproveitar o máximo Que ele conseguia O último momento que ele teria Com a pessoa que ele ama, né? Gente, que é o Paiá E guardar essa memória eternamente Na vida dele, né? Gente, porque é a única coisa Que ele vai ter Já que ele não vai poder ficar Com o Paiá mais Eles começam a se beijar aqui E ele se declara o Tharn tocando ali no rosto do Paiá Como se estivesse tentando gravar Cada detalhe ali dentro do coração dele, gente Ele falando que sempre vai amar o Paiá E aí os dois começando a beijar com mais força, né? A cena vai ganhando mais fôlego, mais corpo E as coisas vão se tornando bem mais quente aqui E a cena foi muito linda também, né? Foi uma cena muito profunda, muito apaixonante Intensa, quente Carregada de amor e exalando muito desejo O Billy e o Baby espetaculares E a direção bem afiada também O Tharn se sentindo e puxando ali Aquele mundo de homem em cima dele, né? E a gente vê ali a tatuagem do Garuda Nas costas da Água Viva Malvada Depois eles continuam se beijando muito O Brasil tem um momento, gente Que o Billy dá uma agarrada ali Dá uma segurada mesmo ali No bumbum do Baby, gente Me arrepiei Foi todo, o universo tem seus preferidos mesmo, hein? E o Baby colocou o popote pra jogo mesmo, gente E o Billy, que não é bobo nem nada, aproveitou, né? E meus amores, ele manteve a mão ali, gente Enquanto eu meti os lábios ali nos lábios do Baby, gente Cada beijão maravilhoso que eles entregaram, né? Gente, foi uma ótima cena em NC Foi a melhor cena em NC de The Side E eles mostram ali as pessoas adorando o Naga, gente Aliás, a avó do Tarn, gente Ela sempre fazia oferendo ali para o Naga Negro Pra ver se faria com que ele mudasse de ideia, né, gente? Porque ela sempre soube que um dia ele voltaria Pra levar o Tarn embora, né? Ele deixou isso claro pra ela E é exatamente isso que aconteceu aqui Xala Thorne conseguiu levar o Tarn embora, né? Como eu falei pra vocês Eu acho que o Tarn só aceitou que ele já se conformou Que não teria como impedir isso Só que aí, gente O Paiá não ia ficar parado, né? E ele sai procurando o Tarn desesperado ali por todo o canto Ele vai até o Monge aqui, gente Ele caindo de frente ao Monge E o Monge fazendo assim pra ele Indicando que ferrou muito, gente Só que o Paiá não aceitando Ele correndo atrás ali Indo até o rio Mengong E o Ai correndo atrás dele, né, gente? Eu gostei muito que o Ai não deixou o Paiá sozinho, né? Ele sempre foi atrás dele aqui E tudo indica, gente Que foi o Ai que tirou o Paiá da água, né? Porque ele entra ali no rio Mengong E apesar de ele entrar numa batalha ali Contra o Xala Thorn no Brasil Ele ainda está dentro da água, né? Gente, provavelmente ele desmaiou ali E o Ai tirou ele do rio, né? O que vocês acham? Comenta pra mim E aí, gente O Tarn vira para o Paiá e fala Que não era pro Paiá ter seguido ele Por que que ele fez isso? E aí o Thorn fala que ele tinha decidido Poupar a vida do Paiá Mas o Paiá continua insistindo aí O que eu acho que aconteceu também foi o seguinte O Tarn falou Eu vou embora de bom grado com você Desde que você não machuque as pessoas que eu amo Incluindo o Paiá, né? Só que aí, gente O Paiá vai atrás aqui O Rei Garuda interfere um pouco Eles começam a lutar aqui E o Thorn decide matar o Paiá, né? E ele faz exatamente o que ele fez Para matar o Rei Garuda no passado, né? Só que assim como o Naga Verde Entrou na frente do Rei Garuda O Thorn também entra na frente do Paiá aqui E o Thorn acaba gravemente ferido A Serpente Negra fala para o Paiá Que só tem um jeito de salvar a vida do Thorn Que ele precisa levar ele para a caverna dos Nagas ali O Paiá fala que não para o Thorn ficar com ele e tal E aí a Serpente Negra simplesmente empurra o Paiá Fala para ele parar de ser egoísta E leva o Thorn embora, né? Nisso o Paiá acorda no hospital Eles contam ali para ele que ele ficou 4 dias adormecido E aí o Paiá percebe que ele perdeu o Thorn para sempre, né, gente? A avó dele até tenta fazer ele se recompor ali Só que o Paiá, gente, está completamente destruído, né? Porque o Thorn, gente, não levou só o amor da sua vida Levou a sua vontade de viver Levou a sua alma, né, gente? E o que sobrou aqui do Paiá É só um fragmento do que ele já foi Só que a Água Viva Malvada é fiel à sua palavra Ela não quebra a sua promessa E também tem a questão, gente, que ele não conseguiria viver sem o Thorn, né? E aí ele sai procurando o Thorn ali por todos os cantos, né, gente? Muitas vezes ali entrando no rio Mengong Para tentar achar o Thorn ali Não está nem aí mais se ele vai ser um policial ou não Só focando ali em procurar o Thorn No entanto, gente, ele não consegue, né? Só que, gente, no 15º dia da 21ª lua crescente O Thorn reaparece Já era esperado que eles iam conseguir se reencontrar nessa data, né, gente? No dia aí das bolas de fogo de nada Só que, gente, eles fizeram o reencontro deles acontecer exatamente no primeiro local Onde aconteceu o primeiro beijo do Rei Garuda e da Serpente Verde E eu achei isso muito legal Então eles voltam a ficar juntos aqui, gente A gente vê que até o Capitão Nascimento da Tailândia estava tentando fazer o Paiá E recompor o juízo dele Só que, como eu falei, o Paiá estava completamente quebrado No entanto, ele foi totalmente reconstruído Quando o Thorn voltou para a vida dele, né? Só que antes de eu detalhar mais essa cena do reencontro do Paiá e do Thorn, gente Eu sei sim, eu estou ciente que The Sign teve um final triste, gente No entanto, eu não vou comentar o final triste E eu não vou levar ele em consideração Porque, gente, eu só vejo um único motivo para a Idol Factory ter optado por fazer dois finais, né? Com o final triste ali na versão cortada, Brasil Que é o motivo financeiro, que é o motivo mercadológico E levando em conta que recentemente o Cente revelou em uma entrevista aí Que ele gastou quase 3 milhões de dólares para produzir The Sign, gente Eu acho que está mais do que justificável O porquê que eles decidiram vender durante um tempo aí O episódio final, né, gente? Na minha opinião, nem precisa passar pano, gente Eu acho que os números já explicam por si só E, meus amores, é para desconsiderar esse final triste, gente Eles fizeram, como eu falei, por razão mercadológica O que eu entendo pra caramba Voltando aqui ao reencontro do Thorn e do Paiá, gente O Thorn conta para o Paiá aqui Que para o Naga Negro conseguir salvar ele Ele deu uma parte da alma dele para o Thorn, né? Só que isso fez ele ficar gravemente ferido E o Thorn se sentiu culpado e ficou cuidando ali do Xala Thorn Enquanto tentava convencer ele a aceitar o amor do Paiá e do Thorn E deixar o Thorn ir por vontade própria O Thorn concordou aqui e deixou o Thorn ir, né? Tanto que quando o Paiá olha para o rio Menkong ali A gente vê o Thorn indo embora na sua forma de nada E do lado dele a gente vê a Oneisa preparada aí Para soltar a bola de fogo O Paiá tá falando que tá morrendo de saudade do Thorn Que o Thorn é a sua respiração Que ele não aguentaria viver sem ele Que ele tava completamente quebrado e tal E o Thorn muito naquele sentido Tá, tá, tá bom, amor Eu te amo pra sempre também Eu tava morrendo de saudade de você Agora cala a boca e me beija logo E ele já puxando o Paiá ali pra beijar ele Meus amores, eu amo a dominação do Thorn Ele sabe muito bem o que fazer com a sua água viva malvada, né? Gente, a gente ama pra dedé Depois os dois se abraçam aqui A gente vê como que eles estão felizes Aliviados de estarem novamente um nos braços do outro E nesse momento a série chega ao fim Enquanto a gente tem um pós-crédito aí Onde a gente vê, gente, dentro do Paiá ali O irmão do Rei Garuda aparecendo pra ele, né, gente? Que vai ser interpretado pelo maravilhoso Saint E que eu acho, gente, que todo o drama do episódio especial Vai girar em torno do irmão do Rei Garuda, né? Depois eles mostram rapidamente aqui O Paiá abrindo as asas de Rei Garuda, né? E será, meus amores, que o Thorn tem alguns poderes aí Do Naga Negro Agora que ele tem um fragmento da alma do Naga Negro dentro dele, né, gente? Lembrando que ele já tem o Naga Verde também dentro dele, né, gente? Será que o Thorn virou uma pessoa bastante poderosa? Espero que sim Eu espero que a gente venha um pouco disso no episódio especial Mas voltando a falar aqui do irmão do Rei Garuda, gente Naquele momento que eles revelam pra gente aqui A grande guerra entre os Garudas e os Nagas, Brasil Se eu não me engano O Naga Verde fala para o Rei Garuda Que o irmão do Rei Garuda Que é o responsável por essa guerra Ou seja, gente, cerveja O personagem do Sente, né? O irmão do Rei Garuda Parece que não é floco esse cheiro, não, gente Mas eu acho que ele não vai estar ali Pra poder impedir o Paiá e o Thorn, por exemplo, né, gente? Porque seria a mesma motivação do Xalathor Seria repetir as coisas, né? Pode ser que eles fazem isso de um jeito um pouco diferente Mas eu acho que não Eu acho que o irmão do Rei Garuda pode ter outro objetivo aqui E eu acredito que todas as pontas soltas aqui Que não tem muitas, gente É mais ali o casal secundário E algumas coisinhas ali Vão ser fechadas no episódio especial, né? Eu realmente espero que o Ken e o Tong Tenham mais espaço no episódio especial, gente Eles merecem isso Eles precisam disso, né? E o gancho que eles deixaram aqui Para o episódio especial Eu gostei bastante, gente Provavelmente sim Na verdade, assim 99,9% de certeza Que o episódio especial Será um episódio pago, né, gente? Praticamente todo episódio especial de Boys Love Acaba sendo um episódio pago Até a data de publicação desse vídeo, gente A gente ainda não tem uma data confirmada aí Para o episódio especial de The Sign Como eu já falei aqui, gente The Sign é uma série que exige muito tempo de pós-produção, né, gente? Por conta do CGI Por conta dos efeitos especiais Mas eu acho que o episódio especial de The Sign Vem até maio de 2024, gente Ou ele estreia ali em março Ou abril ou maio Mas eu acho que vai ser ali finalzinho de abril Inicinho de maio mesmo O que vocês acham? Comenta pra mim Lembrando que já foi confirmado Um fanmint de The Sign, gente Pra abril E pode ser que nesse fanmint aí No final dele Que eles revelam pra gente A data do episódio especial Inclusive com o trailer do episódio especial E assim que ele sair, gente Eu trago uma análise dele aqui Pra vocês em live No BL Maníacos Beleza, Cris? Então, maravilhoso Vamos ter que esperar pra ver E eu espero, gente De muita boa vontade The Sign foi uma série excelente Do começo até o fim Eu amei essa série É sim um dos melhores Boys Love já feito Eu amei essa série aqui, gente Mesmo no começo do ano Essa aqui é top Melhores séries de 2024, sim Resta saber em qual posição Que ela vai se encontrar, né, gente A gente vai saber aí juntinhos aí No final do ano, né, gente Um dos melhores Boys Love de 2024 Do BL Maníacos, né E meus amores Muita gente tá me perguntando E não Eu não acho que The Sign Vai ganhar uma segunda temporada Como eu falei aqui, gente É uma série muito cara Até onde eu sei Não existe outra novel, gente Eles teriam que criar tudo ali do zero Eles têm capacidade pra fazer isso, gente Mas eu acho que eles não vão fazer, não Até porque a Idol Factory Já tem vários projetos ali anunciados Estou torcendo muito, inclusive Pra eles não demorarem muito E já confirmar aí O próximo Boys Love do Billy e do Baby No entanto, durante a exibição da série O diretor de The Sign Atissou os fãs ali Falando de segunda temporada, né, gente Mas eu acho que não vai vir aí, não E acredito que a gente vai poder Cravar isso com 100% de certeza Depois que a gente tiver o episódio especial em mãos Eu sei e não existe novel, né Não sei se a autora Vendo a série ali Teve uma nova ideia Pra fazer um novo render E escrever uma nova novel Eu não sei Mas eu acho que não, tá, gente Então não Eu acho que The Sign Vai terminar aí No seu episódio especial Que deve estrear aí Entre abril ou maio O que vocês acham? Comenta que pra mim Quero agradecer a todo mundo Que assistiu The Sign Aqui comigo, gente Mais um projeto do Bell Mania Chegando ao fim Mais um projeto, gente Que o Kennedy Oráculo Acertou e acertou com gosto, Brasil É, meus amores O Kennedy Oráculo Veio foi com tudo, né, gente Ó, maravilhoso E me permitem me gabar E me achar um pouco sim, gente Porque eu só errei uma série Até agora aí Que foi Check Out, né, gente Que foi de 2022 Em 2023 Eu não errei nenhuma, Brasil É, meus amores Veio aí, né E, bom, gente É isso Muito obrigado mesmo Por você que assistiu The Sign Aqui comigo E bora para os próximos projetos, né, gente Os projetos estão tudo se encerrando Mas novos projetos vão vir aí Principalmente aí O Vale Crítica, né, gente Quero agradecer desde já Que todo mundo que está apoiando O Vale Crítica Para você que não viu O Vale Crítica ainda Deu uma chance Os vídeos são curtinhos Mas são feitos com muito empenho Com muito capricho Com muito amor Então quem puder apoiar Eu vou agradecer demais Os links estão aqui Na descrição do vídeo E, meus amores Para encerrar essa resenha aqui Não Eu não vou trazer comentários Da novel de The Sign, gente A série é extremamente fiel à novel Acabaria que seria um conteúdo redundante O que eu posso tentar fazer aqui Depois do episódio especial É trazer o capítulo especial da novel Tá, gente Mas isso aí é algo mais à frente Beleza? Então é isso, gente Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal E clique no sininho Me acompanhe também Nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima, meus amores Um beijão Bye, bye Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí